E que tal você ter mais desempenho na sua máquina agrícola e ainda economizar combustível? É um baita negócio, né? Então preste atenção no recado que eu falo pra você da Ingediesel, porque a reprogramação eletrônica da Ingediesel você consegue economizar em até 35% o desempenho e reduzir em até 30% o consumo de combustível. É um baita negócio. Então anota agora o telefone da Ingediesel que está no seu vídeo, porque eles vão fazer isso por você. E tem mais, não corra o risco de ficar com a sua máquina parada durante a safra. A Ingediesel vende e instala filtros purificadores de combustível repelentes à água, que protegem sua máquina agrícola. Fique tranquilo, são 33 anos desenvolvendo tecnologias a favor da performance e produtividade. Ingediesel, Power Chip e bombas injetoras. A falta de chuva tem tirado o sono dos produtores de soja, que a maioria já esperava estar com a lavoura semeada. Só que isso ainda não aconteceu. É pouca umidade. É muito arriscado colocar a semente na terra. O produtor de soja vive um dos momentos mais delicados dos últimos anos. A estiagem trouxe a dúvida do plantio, que segue em atraso. Ano passado, nessa época, na verdade, já tinha iniciado as chuvas. Mas nós tivemos muita gente que plantou o ano passado no seco, como a gente diz, e tiveram problema de frustração. Ou seja, tiveram que fazer a replanta, perderam na produtividade. Então, tem muitos que, aquilo que aconteceu ano passado, eles não querem que aconteça novamente. Na região de Cascavel, o produtor precisa monitorar dia a dia a previsão do tempo. Mas, até então, poucos se arriscaram em fazer a semeadura. Falta de umidade suficiente para o plantio, especialmente da safra verão este ano. Muito similar a de 2019 e 2020. Porém, lá em 2019 e 2020, houve uma chuva inicial, onde o produtor, nesse período, conseguiu plantar aproximadamente 33% do núcleo regional como um todo. Este ano, vários municípios, inclusive, especialmente a costa oeste, não teve sequer umidade suficiente para fazer a dessecação, preparo do solo em condições ideais de plantio. Então, o relatório emitido na última segunda-feira, 20% apenas da área do núcleo regional de Cascavel com plantio de soja, diferentemente de uma média normal em condição de clima e umidade suficiente, de aproximadamente 90% já estaria plantado neste período. De acordo com o DERA, o Departamento de Economia Rural, em nível de estado, há apenas 8% de área semeada. Quando o plantio, neste período, em condição normal, deveria ter chegado a pelo menos 30%. Esse atraso deve trazer outros impactos. Pelas avaliações do nosso DERA, o Departamento de Economia Rural, o Paraná deveria semear a maior área de soja da sua história, 5.544.000 hectares, onde era possível esperar pelo menos 20,8, 21 milhões de toneladas, que também seria um recorde histórico. Mas o efeito mais importante talvez seja o retardo da colheita, que vai impactar no retardo da semeadura do milho safrinha, tão importante, tão fundamental, enfim, para o abastecimento nacional, para atender as necessidades do Brasil de exportar milho, ou mesmo, particularmente, de fazer ração para porco, frango, peixe, leite, etc. Os especialistas apontam que, em parte do plantio, está havendo desuniformidade na germinação. Daqui para frente, a expectativa é que São Pedro dê uma forcinha para o homem do campo. O importante é que o produtor faça a semeadura em condição ideal de umidade do solo. Por quê? Os institutos de meteorologia apontam um efeito laninha neste período, daqui para frente, com chuvas irregulares. Então, vamos ter uma safra, eu diria, até mais complicada que a do ano anterior. Por quê? Embora no ano anterior o início faltou chuva, mas depois ocorreu chuva regular no período certo, e praticamente todos os municípios batendo recorde de produtividade. Um que outro lá no extremo oeste, margeando o lago de Itaipu, que teve quebra porque plantaram extremamente cedo. Mas os que fizeram plantio mais tardio na safra anterior, recorde de produtividade. Então, vamos torcer para que, mesmo em atraso ainda neste período, mas no momento em que acontecer umidade suficiente, o produtor faça a semeadura, tenha uma boa germinação, e torcer para que tenhamos chuva em condição de volume adequado ao longo da safra. E será uma semana de bastante calor novamente, com poucas possibilidades de chuva. O sol ficará entre nuvens, hoje em Cascavel, mínima de 12 graus, máxima de 30. Bastante calor amanhã também, máxima de 32 graus no período da tarde. Em Foz do Iguaçu, hoje mínima de 14, máxima de 33 graus, com bastante nuvens no céu. Na terça-feira, mínima de 17 e máxima de 29. Amanhã, que é segunda feriada, em 35 graus é a temperatura máxima. Na região sudoeste do Paraná, também possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 11 e máxima de 31 graus hoje. Em Moarama, a possibilidade de chuva é maior a partir de terça-feira. Hoje, máxima de 33. Amanhã, feriado, máxima de 34. E na terça e na quarta-feira, máximas variando entre 35 e 36 graus. Sol forte, calor e falta de chuva. Combinação que tem prejudicado e muito também os produtores de hortaliças de todo o estado do Paraná, de modo especial a região oeste. Alguns já pensam até em diminuir a produção. Com as temperaturas, nas alturas, não tem quem aguente ficar sem água, nem as hortaliças. Nessa propriedade, em Cascavel, o produtor Jorge Gonçalves já teve que diminuir a produção por conta da combinação da estiagem e altas temperaturas. Um ano bem diferente dos outros anos, por culpa dessa doença que veio. Daí, falta de chuva e esse calor excessivo. Agora, também, na primavera já, calor de verão, então fica complicado para a gente. Agora, a água é essencial para conseguir, na verdade, desenvolver melhor a hortaliça. Exatamente. Depende da água, um produto de boa qualidade. Geralmente, as chuvas vêm no início da primavera. Infelizmente, esse ano está diferente. E já que a chuva não vem, o produtor precisa utilizar ainda mais o sistema de irrigação. E isso encarece bastante a produção. A energia, que normalmente vinha a R$ 1.700,00 por mês, já subiu para R$ 2.400,00. Aqui, ele produz alface, couve, chicória, almeirão, rúcula. E mesmo aumentando os custos de produção, eles estão sendo pressionados para diminuir os valores. É nesse momento, no início, que a hortaliça precisa de mais água. Essas fileiras de alface, por exemplo, deveriam estar bem mais desenvolvidas. Há 30 anos, eles plantam hortaliças nessa área de um alqueiro e meio. E já passaram por vários problemas climáticos. Por culpa do reservatório de água que a gente tem, tivemos que reduzir já o plantio para poder ter água mais para frente ainda, para poder continuar a lavoura. Já passamos por muitas situações climáticas ali, granizo, geada, muita chuva. Então, mas essa seca ali, acho que é a pior de todas. Por dia, ele utiliza mais de 150 mil litros de água. O que preocupa ainda mais, seu Jorge, é a falta de água. Se isso acontecer, ele terá que parar de produzir hortaliças. Vamos continuar reduzindo a quantia de plantio. E se não dá certo, vamos ter que parar a produção. Não tem outra alternativa. É a hora que o povo consome mais hortaliças, nós temos que diminuir a produção. Pausa para tomar um tererê, um chimarrão. Você acha estranho tomar tererê de manhã cedo? Não, daqui a pouco você vai ver que é possível sim. Mas antes, tem os abraços que estão chegando aqui. Anides Mariussi Lengert, de Assis-Chateaubriand, acompanhando o nosso programa. Abraço para você e para toda a sua família aí, pessoal de Assis-Chateaubriand. O Neri, de Cascavel, está com a gente também. Bom dia para você. O Márcio, de Foz Guaçudes, que não perde um programa, todo domingo, está acompanhando a gente. O Valdecir, de Campo Mourão, também grudadinho aí na TV. O Mauro, de Corbelha. O Rony, do Parque São Paulo, fanzaço, todo domingo, fala com a gente aqui pelo WhatsApp. O José, de Campo Mourão, o Carmelinto, de Pato Branco, pessoal do Sudoeste do Estado, também conosco. E agora tem fotografia na tela das uvas. O Parreiral, que mandou para a gente esse lindo Parreiral, né? Foi a Lourdes, de Boa Vista da Aparecida. Valeu, Lourdes, obrigada por compartilhar conosco. Até daqui a pouco, a gente volta com mais notícias no Taroba Rural. Tchau. 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 Tchau.